O inventor do saque Jornada nas Estrelas foi homenageado hoje nos Estados Unidos. O ex-jogador Bernard entrou para o Hall da Fama do Vôlei em Massachusetts. É o primeiro brasileiro a entrar no grupo dos melhores de todos os tempos. Bernard foi um dos destaques da geração de prata vice-campeão olímpica em 1984. E atormentava os adversários com o Jornada nas Estrelas. E atormentava os adversários com o Jornada nas Estrelas. E atormentava os adversários com o Jornada nas Estrelas. E atormentava os adversários com o Jornada nas Estrelas. Nunca teve tanta torcida para uma sequência de saque como essa para o Lipe. Poxa vida! Poxa vida! Valeu Lipe! Está aí a repetição do saque eternizado pelo grande Bernard! Muito bom! Muito bom! E atormentava os adversários com o Jornada nas Estrelas. E atormentava os adversários com o Jornada nas Estrelas. E atormentava os adversários com o Jornada nas Estrelas.